Ah, papai! Ah, pô, Marilu, não pô, pô! Ai, não pô, pô! E aí, não pô, pô! E aí, não pô? Excuse me, excuse me! Excuse me! Anak, tignan mo! Ito na yung birthday cake mo! Marilu! Ang ganda, diba? Ang ganda, ano, ano to? K-pop! O, diba, Alexander Lee? Alexander Lee! Ah, Alexander Lee? Parang medyo puyat. Bukha bang puyat? Hindi, ah, guwapo niya dyan, ah. Diba, anak? Ano, what do you think? Opo, ma! Ang ganda, diba? Ang ganda po, diba? Ang ganda po, diba? Ang ganda po, diba? Ako, nag-bake nito! Yes! Nagustuhan mo pa talaga? Ay, Lola! Excuse me, ma! Lola, salamat! Uy, ang ganda naman ang cake ko! K-pop cake! Oh, my gosh! See, Alexander Lee! Oh, my gosh! Ayan, lagay niya po dito! Ayan, yan, yan! Oh, my gosh! Lola, thank you! Para sa'yo, opo! Salamat! Yun si mama! Ama! Ha? Okay, tira naman po ang cake ko. Salamat po sa reporting! Salamat po sa cake ko! Salamat po sa cake ko! Ako salamat! I don't know! I love you, Lola! I love you too! Masaya ka naman, ano! Opo, opo! Opo! Okay! Opo tayo! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Yay! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Sana nakita ko na si Alexander Lee. Okay? Did you know? Secret! Woo! Yay! Happy birthday! Opo! Ayyan! 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 Selfie na tayo! Okay, guys! One, two, three! Yay! Salamat! Ayyan! 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 Ayyan pa lang! Ayyan pa lang! Hiha! Oh my God! Hello! Ah! Egal ako nga pala! Waaah! Thank you, Kayla. slice, Okay lang! O... ok que não? Ok, está, o? É um bom. Espere só, como é assim? O que você faz? Por que você não hangada a minha filha? Tá, é um pouco, é um pouco pula. E o que é? Ai, eu não sei saber... Mas não tem um pouco pula. Hilda? Ok. Por que você está aqui? É um pouco a pouco, o que você quer que você está achando um pouco a pouco, Então, você achou uma taquona, e a última semana expira. Ah! Mã O.A. na sua vida. Vocês são muito mais? Tchau. Tchau.